Este acidente aconteceu na tarde deste domingo por volta das 14 horas e 30 minutos na PR-280 em Renascença. Dois automóveis acabaram se envolvendo, um polo e este Audi A3 que acabou capotando, ficando com as rodas para cima. Informações dão conta que duas pessoas sofreram ferimentos leves e estavam no Audi A3. Elas foram encaminhadas para atendimento médico. Profissionais do SAMU e SEAT do Corpo de Bombeiros atuaram nesta ocorrência e policiais rodoviários estaduais controlaram o trânsito e registraram a ocorrência.